O presente que te faz falar com qualquer pessoa em francês é muito louco, mas hoje eu vou mostrar pra vocês como tem esse presente, e eu vou explicar pra vocês o que é, que faz você conseguir se comunicar em diversas situações em francês. Em português a gente usa muito menos do que em francês, e é uma coisa que você aprende de partida, assim que você tá começando a aprender francês, você já começa a aprender isso e você já pode colocar em prática. Então sempre eu gosto de ensinar coisas que vocês consigam colocar em prática já, imediatamente, porque isso vai fazer com que você domine a língua francesa com mais agilidade, mais velocidade e o mais importante, mais consistência. Então que raios é isso? Já vou diminuir minha imagem, e eu vou me jogar aqui pro cantinho de cima, se eu atrapalhar vocês me falam, tá bom? Usage du temps du présent en français. Galera, olha que legal, a gente sempre começa a aprender as coisas, né, em um idioma qualquer que a gente esteja aprendendo, a gente começa muitas vezes a aprender pelo tempo do presente. E aí, em português a gente não usa muito isso, a gente não fala assim, eu ligo, como é que eu posso falar? A gente fala, mas eu ligo, eu como, eu durmo, né, todos os verbos no presente, pode ser outras pessoas também, ele anda, etc, etc. Em português, isso não mostra que aquilo está acontecendo naquele momento presente, mas isso mostra mais um hábito, né, a gente usa isso pra relatar um hábito, algo que se repete no cotidiano. Em francês, o tempo do presente é mágico, e eu quero mostrar isso pra vocês, não é uma aula de gramática, mas é uma aula de como conseguir começar a se comunicar em diversas situações com qualquer pessoa em francês a partir da percepção. Uma das coisas mais importantes do francês ativo, e eu repito pra vocês isso quantas vezes for necessário, mas uma das coisas mais importantes do francês ativo é a gente conseguir conectar o nosso conhecimento, é a gente conseguir conectar os nossos sentidos, né. Então, por exemplo, muitas vezes quando as pessoas vão aprender algo, elas apenas leem ou apenas escutam, eu sempre falo isso pra vocês. E no francês ativo, eu mostro pra vocês que vocês precisam conectar os sentidos, ler, ouvir, falar, escrever, né, a gente vai usar essas quatro competências do aprendizado de um idioma. Então, a gente precisa fazer isso. Quando você não faz isso, você foca nas regras. E focar nas regras toma muito mais tempo, é chato. Quem aqui gosta de ficar decorando lista de verbo? Me fala aí, pode ser, sempre tem alguém que gosta, mas... Eu imagino que a grande maioria de vocês não goste, sinta que perde tempo, sente também que não consegue sair do lugar, que não consegue lembrar, que tem problemas de memória, que não consegue memorizar o que aprende. E esses sentimentos são naturais, porque vocês estão aprendendo da forma errada. Ninguém consegue aprender dessa forma. E a gente ensina pras crianças de uma forma, sinceramente, muito errada. Eu fico me perguntando como que eu vou conseguir ensinar para o Theo, meu bebê de um ano e pouco. Um ano e dois meses. Quando ele chegar no momento de aprender verbos, de aprender essas coisas, se a escola exigir que ele aprenda... Eu não sei se hoje em dia as escolas ainda exigem isso, né? Mas quando eu estava na escola, as escolas exigiam que a gente aprendesse de cor as coisas. E isso traumatiza a gente. Isso faz com que vocês odeiem gramática. Isso faz com que vocês se bloqueiem na hora que alguém explica alguma coisa de gramática para vocês. E isso faz com que vocês sintam que não tem capacidade. Então, se você se reconhece aí com alguma dessas coisas, me fala. Então, o que eu quero falar para vocês? Que o tempo do presente em francês é extremamente útil. Muito mais útil do que o presente em português. Acredite se quiser. É claro que não existe a gente poder tirar um tempo verbal. Tipo, ah, isso aqui não é útil, não precisa aprender. Não existe isso, tá? Não façam isso nunca. Nada de um idioma é inútil. Acreditem. Nada de um idioma é inútil. Mesmo um tempo verbal que seja usado apenas na literatura, você vai precisar conhecer também. Mas, aqui eu quero falar para vocês sobre a variedade de usos do presente em francês. Então, eu mostrei para vocês que quando a gente fala em português, eu como, eu danço, eu penso... a gente está falando de hábitos, né, e normalmente é só isso. A gente vai falar de algum hábito ou de uma circunstância, tipo, eu como quando estou com fome. Mas é um hábito, né, ainda assim. Só que, quando a gente fala em francês, a gente usa muito o tempo do presente. E isso é uma coisa que os alunos têm uma dificuldade no começo. Para quem está dando seus primeiros passos na língua francesa, isso vai ser uma coisa bem importante para vocês. Quando a gente usa o tempo do presente em francês, a gente quer dizer que aquilo está acontecendo naquele momento presente. Em português, aqui no Brasil, né, em todo caso, para o pessoal de Angola, de Portugal, talvez seja diferente. Mas, aqui no Brasil, a gente usa muito o gerúndio. Em francês, não se usa o gerúndio. Em francês, se usa o gerúndio, tá? Mas ele tem um sentido diferente. E para você mostrar que uma ação está acontecendo naquele momento. Por exemplo, para eu falar, eu estou falando com vocês. Eu estou explicando para vocês. Eu vou usar o presente. Eu vou falar, je vous explique. Je vous parle. Né, então é só eu usar o tempo no presente. Eu estou bebendo água, né, se eu pegar minha água, eu estou bebendo água. Je bois de l'eau. Então a gente usa muito o presente. Por isso que é muito importante que você domine bem o presente. Agora, eu não vou passar regras gramaticais aqui para vocês. Porque tem lá três grupos de verbo. Verbos em ER, verbos em IR, verbos em... Enfim, tios não, é... irregulares, né. Mas eu não quero falar disso para vocês. Eu quero mostrar como você tem a capacidade. Sem fazer isso, sem fazer listas e listas de verbo. Como você tem a capacidade de dominar a conjugação dos verbos no presente. Combinado? Ah, só um adendo. Elisa, o presente também serve para a gente falar de hábitos em francês? Sim. Tá bom? Ele serve nas duas circunstâncias. Então você vai entender se é uma coisa ou se é a outra graças ao contexto da frase. Eu sempre falo para vocês, contexto é o poder. Não adianta você querer traduzir palavra por palavra que isso não vai dar certo. Deise perguntou... Em francês existe todos os tempos verbais como um português, pretérito perfeito, imperfeito, etc. Sim, Deise. Existe. Muito legal você já perceber que existe uma referência. O francês e o português, as duas línguas, vêm do latim. Então, na estrutura da língua, na lógica da língua, as duas línguas são bastante parecidas. Rubem falou... Mas e o passei-composé? Passei-composé é o pretérito perfeito do português. O nome dele é diferente e a forma de formar o tempo é diferente. Mas o tempo é o mesmo, no sentido de uso, né? Os usos são os mesmos. Então, maravilha. Quero voltar aqui à minha página, porque eu quero colocar aqui para vocês... Então vamos nessa primeira pergunta aqui. Usage du temps de présent en français. Olha só, passei para o francês hoje, hein? É muito importante que vocês escutem um pouquinho mais de francês. Então, o tempo do presente. Aqui eu vou colocar em francês quais são os usos. Depois eu explico para vocês em português. Quando que eu uso o tempo do presente? Por parler des habitudes. Para falar de hábitos, eu uso o tempo do presente. Mas não apenas. Isso significa para mostrar que uma ação está acontecendo no momento presente. Então, se você quiser colocar a tradução em português, eu vou repetir. Para falar de hábitos e para falar que uma ação está acontecendo no momento presente. Tá bom? Existe um outro tempo verbal que é o imperativo, que é um pouco parecido com o... Ele fica parecido, na verdade, com o... Eita! Com o presente. Mas não é o mesmo, tá? Então, quero só que vocês se liguem nisso. Não é exatamente a mesma coisa. Então, não vou colocar. É óbvio aqui, porque é outro tempo verbal. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, vende!